Uma pessoa que acabou de terminar a escola também, não quer dizer que ela já vai chegar na escola sabendo cálculo, matemática, física e... Longe, longe. Primeira coisa, a pessoa mais velha, ela se importa mais, se preocupa mais e dá mais valor. É, isso é verdade. Ela tem mais maturidade, ela enxerga o mundo de uma forma diferente, ela sabe que o tempo é importante. Eu lembro que antes de eu chegar na sala de aula, é lógico, às vezes você tá cansado, você... No meu caso, como eu disse, eu levantava às quatro e pouco da manhã, o horário certo de eu levantar era às quatro e quarenta. Esse horário é o certo. Geralmente eu levantava atrasado às cinco da manhã, saia correndo pra pegar o metrô e tal. E chegava em casa meia-noite, por volta de meia-noite. Então às vezes você tá cansado, né? Mas num dia normal, quando eu tava enrolando na sala de aula, aquilo pra mim era uma perca de tempo, uma perca de tempo tremenda. Eu olhava e falava, meu, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar com os meus filhos, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, não sei se tá aqui. Então a pessoa mais velha, ela tem esse pensamento. O cara mais novo, eu tenho lembrança da galera preocupada com a série que ia sair. Não, vai sair uma temporada nova de The Flash, falando, mano, do que que você está falando, meu cara? Eu tô vivendo em outro mundo, porque no meu sábado, no meu domingo eu tô estudando, eu tô levando meu filho no parque ou coisa do tipo. Então são prioridades diferentes e a pessoa mais velha, ela prioriza a faculdade muito mais do que a pessoa mais nova, né? Entenda, quando eu falo mais velho, eu não tô determinando a idade, se é vinte, trinta ou quarenta, cinquenta, setenta, não tô determinando a idade. Eu só tô dizendo, eu tô fazendo um comparativo. Quanto mais anos de vida a pessoa tem, mais importância ela dá no estudo. É isso que eu quero dizer.